Boa noite, gente! E aí, galera? Vambora, Bruno, vamos começar. Vamos começar logo, porque hoje tem um monte de coisa pra gente gravar, hein? Não, beleza, mas, pô, relaxa, Ana. Caramba, tá de boa, cara. Que coisa. Ah, tá de boa, tá de boa, mas vambora. Dá o texto, vai, dá o gás, vai. Peraí, cara, calma. Vamos aproveitar, curtir a companhia do pessoal todo aqui. Esse BBB passou tão rápido, pô, relax. Bruno, tá querendo me irritar, né? Bora! Agora, reage, Bruno. Ana, relaxa, vida é irada, vamos curtir, vai. Amém, pô! E é com esse sábio conselho que a gente começa o TBT de hoje, com ele, o quinto colocado do BBB22, Pedro Scooby! Então vambora, que hoje eu tô todo Scoobyzado. Começou o de ex pra ex. Vambora, de ex pra ex, o Scooby aproveitou muito o BBB. Fez um monte de amigo. Conquistou a galera. Fala sério com esse teu jetão, ó, de boa. Então vamos bater um papo de ex pra ex. Vamos lá, beleza? Então, diretamente de Portugal, pode entrar a nossa querida... É impossível. Ele nem se metia, cara, ele sabia. Eu avisei que essa piada não ia colar com ele. Quê? Quê? Falei que ela não hoje, tá tranquilo. É, ele sabia que ela tava no Brasil. Não ia vir tão rápido assim, né? Do nada! Olha, é que nesse quadro, a gente fala de ex pra ex, porque vocês dois, como ex-BBBs, vão responder a situações que você viveu... Então é ex o quê? Nada. Ex-Malhação. Ele não é ex-Nada. Ela morre de inveja, porque você nunca vai ser Ex-Malhação. Ex-Malhação, porque Ex-Malhação acabou. Você nunca vai ser Ex-Malhação. Mas eu não queria ser Ex-Malhação. Eu preferia ser Ex-Vai Pra Onde. Ah... Viajar pra caralho. Ex-Malhação, Ex-Vai Pra Onde é luxo aí. Você poderia ser Ex-Malhação? Não, Ex-Pedro Vai Pra Onde é chique. Ex-Vai Pra Onde é chique. A gente vai rever alguns momentos marcantes que você viveu na casa e a Ana Clara vai ajudar a comentar como uma bela ex-BBB que é. Ex-Malhação, Ex-Malhação. Beleza? Entende, é o que eu passei. Exato. Então vamos pra primeira situação. Fazendo previsões pro amor e errando tudo. Vai unir esses casais, gente. Estou meio devagar. Acho que o Paulinho daqui a pouco já tá acertando um aí, meu companheiro. Vai pra uma quarta agora. Ele já tá... Quando você joga o meu bracinho, eu falei, é uma maciota, meu companheiro. Ele já tá tipo meio que desenrolando. Acho que Laísmo. Acho que o da Paulinho Laísmo. Será? Será? Não. Ou a Ângelo vem. Acho que a Paulinho e a Laísmo que estão muito, tipo, usando o outro de banho, coisa e tal. Minha cabeça é toda rasgada, tu vê, né? É mesmo, cara. Presentinho que minha profissão me deu alguns. É. Mas tava com o cabelo baixinho. Pô, no início do programa... É. Isso é muito bizarro, tá? O programa vai passando, aí quando tu olha a pessoa no começo e no final... É o cabelo que fica grande, a cara muda... Não, mas é porque, assim, ainda não tive tempo pra parar, assim. Não, eu achei que ficou legal esse cabelo aí. Isso. Mota o petão, pô. Tá maneiro. Não, mas mantenha um pouco, assim. Cuidado. Agora, eu quero saber, tu foi sempre bom, assim, de visualizar casais ou... Pelo visto, não, né? P.A. e Maísa e P.A. e Lô, nada a ver. Sim, cara. Cara, quem juntou a Lô com o Lucas fui eu. Quem juntou o P.A. com a Jade? Com a Jade? Você tava shippando o P.A. com a Lô. A Jade não tinha entrado ainda, eu acho. Eu acho que a Jade não tinha entrado. Acho que era do iniciozinho, do inicio do inicio. Pode ser, pode ser. Mas você foi o primeiro a sentir mesmo, o casal ali. Ah, a gente foi juntando, né? E por que tu acha que eles demoraram tanto? Porque eles falaram, né? Eles não tem a bronca... O P.A. tem a bronca dele, a Jade tem a bronca. É, foi marra, cara. Marra dos dois. Também acho. Se não fosse a ajuda do povo da Casa de Vidro... Foi uma fala do P.A., né? Foi muito engraçado, porque ele falou... Eu tenho a bronca, ela tem a dela, tá tranquilo. Isso era muito maneiro, viu? Um ia ficar o outro esperando chegar e não ia dar nada. O P.A. tem um jeito muito maneiro de falar as coisas, né? Agora, você é amigo também do Léo Picom. Em algum momento você ficou com medo, tipo... Pô, meu amigo vai ficar bolado eu botando a irmã dele aqui na mão do outro? Ou isso não existe mais? Mas o partido não é igual ao P.A., né? É... Caralho, todo mundo apaixonado pelo P.A., mano. O Gustavo veio aqui semana passada e falou... Não, se eu sou meio por cento menos hétero, eu pego o P.A. Sou do povo, né? Fora que, assim... Tipo, ele é... Isso é uma coisa óbvia, o Brasil inteiro viu o quanto ele é lindo, mas... Ele é maneiro. Ele é gente boa e graçada. Ele é muito demais, né? Ser humano é incrível. Apaixonado. Muita gente falou que é difícil acessar ele ali no início, mas com vocês foi diferente. Vocês logo assistiram... Ah, conectou, né? Eu, P.A. e D.G. foi desde o primeiro dia, assim. A gente não titubeou em nenhum momento. Se eu estivesse nessa casa, eu também ia querer logo grudar nele. Não, graça. Desde o início, porque eles falam muita merda. É muito engraçado, cara. Então, graças a gente conectou, cara. E foi uma... a gente se ajudou muito. Estaria lá, bem no grunge. Porque ela é nerdinha também. Vamos pra próxima situação. Tentando enxergar o copo meio cheio. Cara, eu encontrei uma paz de espírito muito grande. Quando você coloca uma coisa que você não tem como mudar, pô, dá uma tranquilidade, velho. Eu deitei ali uma hora, eles estavam dormindo. Os dois dormindo, eu fiquei olhando assim e falei... Cara, tem que fazer. Pro Arthur, tá sendo hiper doloroso. Que ele não gosta de ficar... É que eu penso diferente. Como eles pensam de um jeito, eu não falo porque... Enfim, pra não... Não, você pode pensar diferente. Não, eu sei que eu posso, mas aí eu não fico verbalizando pra não... Enfim, eu não acho maneiro ir pro monstro, ir pra xepa. Porque eu acho o seguinte, eu acho que isso aqui é um jogo, tá ligado? Eu acho que dá pra gente se divertir dentro do jogo, mas eu não acho que, na minha opinião, eu não levo tudo na brincadeira porque eu acho que é um jogo, entendeu? Que sim, a gente tem que se divertir, tem que ter leveza e tal, até pra não ficar, tipo, chato pra c******. Então, tipo, eu não fico feliz de estar no monstro, tá ligado? Pesou... Pesou um pouquinho ali. Pesou um pouquinho. Pô, aquele barulhinho do DG... Do grilinho. Do grilinho. Mas aquela fantasia tava tranquila mesmo ou tu tava pilhando o Arthur pra deixar ele irritado? Pô, cara, tranquilo, assim. É que não tem o que fazer. Tem gente que paga fantasia no carnaval e vai lá ficar desfilando, que dói pra caramba. É, essa igreja toda fofinha, né? Mas é que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Minha na molinha ali... Era difícil fazer umas coçadas, assim, tipo... Porque a mão ficava grudada nas mãos do DG, assim... Caraca. Mas o que você fazia foi o que ele falou, cara. Tu não pode tirar a roupa. Tu tem que obedecer. Faz parte do jogo. O que não tem remédio, o remediado está. Isso dá uma tranquilidade. Não posso mudar. Vou ter que ficar. É, e é isso. Eu fui pensando assim desde o início e acabou se tornando assim, de alguma forma, mais leve pra mim. É isso. É uma parada que você sempre falou. É o que tinha que ser. Se é pra ser assim, vai ter que ser assim. Vamos encarar. Ah, então. Eu falei isso desde o início. Não foi uma coisa que eu fui mudando. Tipo, eu pensei assim desde o início e... Funcionou. Deu tudo certo. Todo mundo deveria ser um pouco Scooby na vida, né? Verdade. Menos estressado. Vamos pra próxima situação. Zoando muito no parquinho. Aí, ele hoje na mesa. É o que eu e eu. Eu fiz o mesmo com o C560. Eu fiz o cenário também. Aí, depois, ele pegava e falou pra lá. Meu irmão, quem pegava mais urso? Eu pegava. Não tem nada que eu fazer. Olha o que ele falou agora. A gente ficava muito bom e ajustou o ursinho. Pra gente pegar. No outro. É. O que eu acho, assim... Eu só zoo quem permite eu zoar e quem me zoa. A partir do momento que eu começo a brincar com você... Meu Deus. Aí, você vai brincar comigo e eu vou ficar... Triste com você. Tem alguns assuntos que eu vou falar pra tu não zoar, porque aí eu fico triste. Não, por exemplo, esse dia... Daqui esse dia, aconteceu assim. Só que cada um leva de um jeito, mas ele tá... Pô, cansou de zoar a galera, cansou de brincar com todo mundo. Mas é isso, eu não cheguei em nenhuma... Quem eu brinquei é quem se permitiu brincar ali em algum momento, que brincou comigo, que zoou. Tanto que ele foi me zoar até o final de várias coisas. Mas... Pegou pilha. É isso, né, cara? Normal, pega pilha, falou, depois... Aí, na clara, tá ali nesse grupo. É porque ela tem essa vibe também. Tipo, você pode zoar ela... Zoa. Vai tomar no cu, meu irmão. Humilha. Vai, vai. Não, ela é foda. Ela tem resposta pra tudo. Hum, gracinha. Então, melhor não zoar. Não. Vou brincar, hein? Minha filha é alto nível. Vou brincar. Pra aguentar. Licença pra brincar. Brincadeira boba, assim, na verdade. Ninguém tava usando nada forte, nada pesado pra brincar. Tipo o Bruno, que perde tudo. Tudo na vida dele. É, mas tudo bem. Eu vejo o lado bom da coisa. Eu perco tudo, mas, pô, viajei bastante. Né? Só. Não lembro de nenhum lugar. Viajei bastante. Vamos lá. Já? Vai acabar? Ah... Ah, galera. O nosso TBT BBB chegou ao fim. Scooby, foi um prazer te receber aqui. Isso é demais. Parabéns, Scooby. E pra você que chegou até aqui, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, porque tem TBT com todos os eliminados, pra você aí de casa maratonar, tá bom? Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau!